Fala pessoal, não deixe de dar uma olhada na playlist desse abrigo, vamos ver como eu cheguei aqui, quem sabe vocês aprendem com os meus acertos e principalmente com os meus erros, tá? E no final desse vídeo tem uma dica bônus logo depois das minhas considerações. Fica até o final que vai valer a pena. Roda a vinheta! Esse vídeo é um oferecimento SPOT, resgate comunicação onde o celular não pega. Pensou em equipamentos táticos e outdoor? Pensou em Victus? Croster.com.br, equipamentos originais e de alta qualidade. E Marte, a maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu começo a cobertura do abrigo, como eu tinha prometido, e eu vou usar para isso plástico de construção, parece aquele saco de lixo mais grosso, mas no final eu vou falar mais sobre a escolha de materiais, tá bom? Vou usar também um metro de silver tape que eu tinha no meu kit, eu não trouxe mais, vamos ver se vai ser suficiente ou se vai faltar, e alguma corda para fazer as estruturas, tá? Para fazer a estrutura da cobertura, para complementar a estrutura principal, eu vou usar bambu, porque ela não vai carregar tanto peso assim, não vai carregar o meu peso e o bambu, eu acho que é um material que tem abundância por aí, e vai ser bem efetivo aqui. Mas chega de enrolar, vamos trabalhar. Algumas pessoas perguntaram, com razão, faz sentido, porque eu fiz a cama antes da cobertura, afinal se chovesse eu poderia trabalhar na cama embaixo da cobertura. Mas esse não é um abrigo de emergência, tá? E a cama ela fazia parte da estruturação do abrigo, então eu precisei fazer antes, porque depois que eu cobri eu não ia ter espaço para trabalhar na cama. Mas num abrigo de emergência ali, faz sentido fazer a cobertura antes de fazer a cama, tá? Só para esclarecer. Fora que eu tenho um apoio para não precisar ficar abaixando para pegar minhas ferramentas. Quando for trabalhar com bambu, cuidado quando você for colher, porque na tolceira tem geralmente muito bicho ali, principalmente cobras, né? E se o bambu tiver caído, olha sempre no buraquinho que está aberto ali, para ver se não entrou uma aranha ou um escorpião, tá? Não custa nada, né? Estou fazendo uma coisa aqui que eu desaconselho, que é você cavar com a faca, porque a terra tem pedrinhas e desafia a faca, além de sujar. Mas como é a única ferramenta que eu tenho, eu faço isso e depois eu fio a faca. Ainda bem que a faca é grande, deu para fazer um buraco mais fundo. E aproveitei também para cortar as raízes que estavam no meio ali, a faca ajudou nesse processo. Então, vamos lá. Eu vou fazer só o primeiro nó, estou usando aquele nó que eu usei em todo projeto, tá? Que tem aqui na descrição do vídeo e nos cards. E depois eu faço os nós de reforço. Deixa eu montar a estrutura, ver se está tudo alinhado e depois eu reforço, né? Vou usar a cabeça dessa vez. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Está começando a ficar com cara de cobertura. Repara que eu fiz com uma leve queda para lá, para quando cair a água, ela escorrer para lá e não para frente do abrigo. Agora eu vou precisar reforçar aqui, porque senão vai fazer umas barrigas muito grandes de água e é capaz de, sei lá, de ceder. Bom, esse lado aqui ficou um pouquinho mais alto, uns 10 centímetros mais alto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, cavar um pouquinho e colocar de novo. Espero não destruir tudo no caminho. Agora ficou reto. Vou tirar o excesso dos bambus e continuar a trabalhar. Estrutura básica está pronta, mas eu quero dar uma reforçada. Resolvi travar na diagonal, ó. Ficou apoiada lá, aqui. Vai ficar bem melhor e bem mais firme. É só amarrar e depois cortar aqui. Bom, alguns vão falar que está ficando muito jóia, outros vão falar que é exagero. Mas a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco nos comentários finais, tá bom? Vamos continuar trabalhando. Bom, a estrutura básica está pronta, mas eu vou passar umas cordinhas que é para a cobertura não flambar, para ela não descer. Principalmente nessa área aqui que pode encher de água. Então, as cordinhas vão dar mais sustentação aí. Vamos lá. Ó, vou usar o sisal para isso. Esse aqui tem até um ISO 9001, ó. Mas lembra de usar um sisal de uma marca com referência. Porque tem muita ocorrência de sisal feito com trabalho infantil ou quase com trabalho escravo. Então, use o material de uma marca que está ali atestando que isso não foi feito, tá bom? Bom, para esticar eu passei um bambu aqui embaixo e vou amarrar. Bom, a primeira malha está ok. Vou passar a primeira cobertura. Eu gostaria de ter feito a lateral antes, mas eu estou com medo que comece a chover. Então, eu vou passar a cobertura de cima só para garantir e depois eu faço as laterais. Eu tenho isso aqui de silver tape, que é o que eu tinha no kit e é o que eu normalmente levo. Então, vai ter que dar. Isso aqui vai ser a ancoragem do plástico. Eu vou enrolar o plástico aqui e vou travar aqui para jogar para lá. Bora trabalhar. Espero que isso não vire uma vela gigante e saia tudo voando. Bom, eu vou pregar uns pedacinhos de silver tape aqui. Só o suficiente para dar liga para eu poder enrolar ele um pouco. E aí, depois que enrolar, ele vai ficar firme. E aí, quero ver como eu vou jogar isso por cima. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Olha, deu para fazer com pouquíssima silver tape essa primeira ancoragem. Usei um palmo de silver tape em faixinhas. E agora, o aperto vai ser aqui. Eu vou enrolar um pouco e aí passo duas silver tape e já não vai sair nunca mais. Vocês vão dar muita risada de mim se eu falar que a lona não deu até lá. Porque vai faltar tipo uns 40 centímetros. Agora, eu vou ter que pegar toda essa lateral e ter que emendar lá. Ai, ai. Vou emendar a parte que faltou aqui. E tentar, pelo menos, terminar essa parte antes de escurecer. Bom, está escurecendo, eu vou parar por aqui. Mas eu continuo nesse vídeo, só que cronologicamente amanhã. Deixa eu fazer uma interrupçãozinha aqui para convidar vocês para conhecerem a minha loja. Lá tem as minhas facas feitas pelo grande Ricardo Vilar, já com os modelos 2020. Tem as minhas mochilas feitas pela renomada Cúrtulo. Os abrigos feitos pela armadeira grande Rafael. Agora tem as canecas de madeira maciça feitas pelo Joilson. E não deixe de conhecer o meu curso online. São 105 capítulos, 8 horas de vídeo, com absolutamente tudo o que você precisa saber para um camping, para uma expedição, para um trekking, para um hiking e muito mais. Mas vamos voltar para o vídeo. Muito bem, dia seguinte chegando aqui, no lugar do abrigo. Um pouco apreensivo, para dizer a verdade, porque caiu uma chuva. Deu um ventaval essa noite, daqueles temporais de verão, que eu tenho até medo de ver como é que ficou o abrigo. Mas vamos lá. Bom, acho que a ventania foi forte mesmo. Eu não tinha prendido ainda a cobertura. Arrancou tudo lá para trás. Mas à noite eu estava pensando, como não deu comprimento, aquele remendo ficou uma porcaria. Eu comprei mais lona, gastei mais, sei lá, 18 reais de plástico. Eu vou deixar esse plástico aqui que estava na cobertura para fazer as laterais e vou colocar um plástico que vá até embaixo. Então a ideia hoje é colocar esse plástico e já fazer a fixação dele, porque se chover de novo, dessa ventania, vai arrancar tudo de novo. Então, chega de falar, vamos trabalhar. Bom, já tirei o plástico. Outra coisa que eu percebi são que essas cordas aqui, elas acabaram afrouxando, porque à medida que eu aperto uma, o bambu ele meio que joga. Então esse nó de caminhoneiro não funcionou. Eu vou trocar por um nó de aperto que eu já ensinei no canal. Está aqui, dá uma olhada lá que vale aprender. Vou desfazer esse nó e colocar esse nó de aperto que eu posso regular. Agora eu vou dar umas duas voltas aqui, prender mais um pouco de silver tape. E acho que agora não solta mais. E aí você vai me perguntar, ah, mas você vai ter silver tape na selva? Vou. Eu sempre levo silver tape e eu falo sempre para vocês. O treco útil que não dá para improvisar. Bom, a fixação aqui atrás vai ser do mesmo jeito que na frente. Eu vou pregar o saco plástico no tronco, vou enrolar e dar tração até ele ficar bem esticado. Vou fazer umas estaquinhas aqui. Depois eu vou fazer uma malha dessa aqui por cima para se ventar e não arrancar isso daqui. Agora eu vou fixar esse bambu aqui e daqui vão sair as cordas que vão manter a lona no lugar para ela não sair voando. Ah, mas preciso fixar bem aqui. Vou colher ele bem aqui. Vou virar para vocês verem. O que você está fazendo aí, meu filho? Estou te vendo. Não adianta se esconder atrás da folha aí não. Olha a outra ali. Vamos lá. Fixar ela aqui. Quero ver o vento arrancar agora. Quando o vento bater aqui, isso aqui vai esticar, vai bater nessa tela e vai amortecer. Então não vai ser um negócio duro para rasgar, mas vai ser um ótimo amortecedor. E por dentro também tem outra tela dessa para se a água cair e empoçar, principalmente na parte de cima, ela ter como escoar. Bom, antes da dica bônus de hoje, deixa eu fazer algumas considerações aqui sobre o vídeo. Primeiro, o vento aval arrancou toda a cobertura, mas eu já estava pensando em arrancar tudo porque aquela emenda ali, naquele plástico que faltou, ficou ruim e ia acabar rasgando mesmo. Então eu vou aproveitar aquele primeiro plástico para fazer as laterais, que vai ser acho que o próximo vídeo. E comprei aí, gastei R$18,00 num plástico novo aqui. Esse plástico de construção não é caro para fazer a cobertura inteiriça. Segunda consideração, a Silver Tape é realmente uma mão na roda. Não subestime esse item no kit de sobrevivência de vocês, para se tiver que remendar um sapato, uma mochila, uma barraca ou fazer um abrigo, até muito mais simples que esse daqui. Aliás, falando nisso, as pessoas não estão entendendo, algumas pessoas, né? Os vídeos estão com 99,4% de aprovação, que é praticamente um recorde. Mas algumas pessoas não entenderam a proposta e estão falando que isso aqui não é um abrigo para eu montar numa situação de sobrevivência. Não, isso aqui não é um abrigo de emergência. Isso aqui é um abrigo para eu ter uma base para treinar bushcraft, para treinar sobrevivência, tá? Mas é óbvio que eu não faria um abrigo desse numa situação de perdido na floresta para passar uma noite, tá bom? Então, outra coisa muito importante, algumas pessoas falam, ah, mas você devia usar uma corda melhor, outras falam, ah, você devia usar cipó. Isso é muito subjetivo. Primeira coisa, eu estou usando material reciclável, como esses pontaletes de construção, para não derrubar árvore. Até porque se eu derrubar uma árvore na mata, eu vou ser preso no Brasil, né? Então, eu estou usando um material reciclável que eu acho mais correto, né? Acharia certo derrubar uma árvore para fazer um treinamento, né? Se fosse uma situação de emergência, aí sim, mas nesse caso, vou usar material reciclável. Então, eu estou tentando para esse abrigo usar os materiais mais baratos que eu achei, que são sisal, bambu que eu tenho de graça, os pontaletes que eu peguei de uma construção, plástico de obra também, para isso não ficar caro e para todo mundo poder fazer, tá bom? Mas chega de falar, vamos para a dica extra e não se esqueça de ver os outros vídeos da playlist, da cama, da estrutura e os vídeos que virão. Então, inscreva-se no canal aqui que tem mais coisa para vocês. Bom, vocês me viram gravando aqui várias vezes com a meia por cima da calça. Aqui, algumas pessoas notaram, a maioria não, mas algumas pessoas notaram e perguntaram porquê e tem a ver com a dica de hoje. Com a meia por cima da boca da calça, eu zerei o número de carrapatos que eu estava pegando. No primeiro dia, eu peguei de quatro a cinco carrapatos, no segundo também, aí comecei a fazer isso. Zerou o número de carrapatos. Algumas dicas extras aqui. Você pode, e até deve, passar repelente para roupa. Tem um repelente especial para roupa que se você puser aqui nessa parte e na calça, mesmo em regiões que tem muito carrapato, você praticamente zera o número de carrapatos que você vai pegar. E carrapato é um bicho perigoso, não sei se vocês sabem, isso pode transmitir uma doença grave, chamada febre maculosa, que pode até matar. Então, se você esteve no mato e pegou uma febre, alguma coisa ali, pode não ser covid, pode ser a doença do carrapato. Então, avise seu médico que você esteve no mato. Então, para evitar isso, eu coloco a meia por cima da calça e, de vez em quando, passo esse repelente na calça, dura aí, acho que oito ou dez lavadas, e zera, praticamente zera o número de carrapatos. Passo na bota também. Olha, evita até formiga, é bem legal. Bom, à noite, é muito importante que você não deixe a sua bota dando bobeira para um escorpião, para uma aranha, para uma formiga entrar dentro e te picar quando você for enfiar o pé. Então, tem algumas maneiras de você evitar isso. A primeira, uma que o pessoal do exército usa bastante, que é pendurar o coturno, a bota de ponta cabeça, num graveto. Isso ajuda também a secar mais rápido ali. Mas, caso a sua bota não esteja molhada, num abrigo, você pode sempre pendurar aqui pelos cadarços ou usar um outro truque. Veja bem, para quando a bota não está muito molhada, não vai precisar secar, porque é muito fácil de fazer e evita de um bicho entrar dentro, que é esse aqui. Eu ponho a meia virada na boca da bota, a meia fecha a entrada de bichos e ainda fica ali secando. É uma dica extra, lembrando, para quando a sua bota não estiver muito molhada, porque senão dificulta a secagem ali. Bom, pessoal, não deixa de ver a playlist desse abrigo, como eu fiz essa cama, como eu fiz a estrutura. E se inscreve no canal para ver os próximos vídeos, que vão ser as laterais, a cerca, a fogueira, umas comidas que eu vou preparar aqui e muito mais. Então, inscreva-se, dê o seu like, por favor, dê o seu like aí. Ajuda a gente, compartilha o vídeo. A gente está quase chegando a um milhão e eu devo muito isso a vocês. Quero mandar um abraço a todos os escoteiros do Brasil, principalmente o pessoal aqui do Centro Escoteiro Jaraguá, para o Tico, para o Edson, para a Maria. Quero mandar um grande abraço também para todos os apoiadores desse canal. Muito obrigado, vocês têm ajudado muito esse abrigo aqui. Estou fazendo com o dinheiro de vocês. E quero agradecer demais a todos que têm assistido. É por causa de vocês que a gente está chegando a um milhão de inscritos. Muito obrigado, valeu, pessoal. Fui!